Boa, eu vou. Espera aí. Ok, vai. Ok, um, dois, três. Faya! 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 Espera aí, agora funciona. Quer ver? Agora vai funcionar. Aí, agora vai. Três, dois, um. Faya! Agora vai! Ê! Ê! Eu tenho um nervosinho. Vamos cavar. Estou cavando aqui com uma picada que tem quebrado. Tem mais tem, tem na roca. Oi? Tem mais tem, tem na roca. Eu tenho mais areia. Deixamos ter mais polvo lá em casa. Não? É. O sucesso que você pediu. Ô, véi. Meu server tá enchendo demais. Tô começando a ficar preocupado. Como? Era só o pessoal dos amigos. Agora já tá vindo um monte de gente que eu não conheço. Por enquanto não tem ninguém que você não conhece. A sopa vai me prender. É. Uma prova a sopa agora. Só prender do céu. Tá maluco? Quem é que tá vindo aí? Quem é que tá vindo, Requião? Quem é que tá vindo, Requião? É um brother meu, mas eu falto de adicionar ele. Não sei. Nada. Aqui caí ele, aqui caí ele. Só os brothers. É só a gente. Aí tem pólvora aqui. Pronto. Oito de pólvora. Mas não tem ele ter. Vou explodir aqui dentro da casa de Requião. Isso. Vai, vai, vai. Explode lá. Explode bem não se entende. Cê duvida que eu explodo? Explode aí. Eu duvido. Cê duvida? Aqui ó. É só eu apertar. Ah. Duvido. Cê duvida? Então pronto. Duvido. Se você não tiver no sempre eu explodo a casa dele. Sim, cê vai destruir minha casa, Fernando? Eu destruo mesmo? Se você não duvidar, eu destruo nessa merda. Eu não duvido não, Fernando. Cê é maluco. Cê já incendiou minha casa daquela vez? Eu toquei fogo na casa de Requião e incendio com minha cara. Viada. Rapaz, é uma mania pra incendiar. Cairo. Porra. Quem é com ela? Tem papo ringo. Who's rapping? Jofokin? Sim, velho. É bom minerar? Não, não estava. Eu vou estourar naquele lugar pra achar alguma coisa. Ah, sim. Tá de noite. Me dá comida aí, velho. Eu vou estourar naquele lugar pra ver se eu achar alguma coisa. Me dá comida aí. Aperta o botão aí. Aperta o botão, aperta o botão. Viada. Pô, velho. Agora tá difícil achar... Achar a botão. Eeeeeee. Porque eu iluminei tudo, né, pros mobis pararem de spawnar. Nossa, pô. Olha os mobis aqui na nossa casa. Um Creeper e um zumbi. E uma aranha. Você quer trazer o fogo com os maestros que você está fazendo? Porra, sai do carro. Creeper. 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 Ele vai explodir aqui, velho. Eu não quero sair do carro. Não dá pra sair do carro. Rafa, vem cá, velho. Rafa, antes de você explodir. Olha a estrada puta. Pra você marcar com tocha. Peraí que eu tô ajudando. Atrás de você aqui, ó. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai me matar. Alguém me dá comida, velho. Não, eu comecei. Olha o outro ali, ó. Corfeita aqui, velho. Me dá pão! Costa com costa, Rekinho. Costa com costa. Enderman? É, costa com costa. Eu vou morrer. Rekinho não sabe fazer, não, velho. Costa com costa, Rekinho. Fica de costa pra mim. Olha o Enderman aí, ó. Presta atenção. Desceu. Ohhhh. MATEI! Me dá pão aí, velho. Na moral, vamos aí. Mas aqui no lugar do TNT, que tá cheio de Enderman. Peraí, peraí, perí, que eu tô indo. Me dá pão, me dá pão, me dá pão. Porra! Peraí, Rekinho. Tô indo aí. Dá um pão aí, ó. Valeu. Dou SPAM. Eu sou um super computador, você é um C.A.H.U. Você quer quem é o próximo? Você decide. Vou matar aqueles modos ali pra ganhar isso. Eu até agora não consigo nem fazer o achievement do arqueiro. Albert Einstein e... Creeper, Creeper, Creeper. Olha o Creeper. Creeper da puta, raiva. Não temor. O Rap de Zelda sem anjo. Creeper! Au! Amorado, eita! Peraí, Creeper. Alguém quer sair com o rapel, por favor? Por favor. Ai! Qual foi? Que isso aqui? Aqui, desse aqui, ó. Nossa! Olha a superfície! Olha o buracão da lua. Que massa! Que massa! Qual foi? Eu iavate por aqui? E ai, essa escolha! E ai, essa escolha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí